Marcelão, professor, esse agravamento do conflito lá no Oriente Médio gera preocupação para algum ativo na carteira? Gera zero preocupação. Outra coisa é essa, tem que ver o que é agravamento e tal. A galera fala bastante de agravamento, mas, assim, não sei se eu chamo de agravamento, porque a tensão aumenta e reduz, mas, assim, o que a gente tem agora é uma redução considerável dentro da agressão ali, dentro da Palestina, certo? E você tem agora um redirecionamento para o Hezbollah. O Irã tem se mostrado muito em prol de querer arrefecer o calor ali, reduzir o quebra-pau. Você pega a minha leitura, pelo menos, da situação, não vejo o Irã com nenhum interesse em realmente sair para defender Hezbollah nem nada e não vejo nada que vá afetar. Você teve hoje, por exemplo, a galera sempre, toda vez que tem alguma coisa no Oriente Médio, a galera sai ou próximo dali, a galera sai descontando no petróleo. O petróleo estava em queda hoje. Eu não vejo nenhum, nenhum, nenhum racional para ter qualquer tipo de problema com nada do portfólio. Nem com a economia em geral, mas com nada do portfólio. Ali, o que se vê hoje em dia, na minha opinião, pelo menos, é um governante que sabe que precisa dar um jeito de travar o mandato dele através desse momento de manutenção de estado de guerra constante, esperar algum nível de resposta, de popularidade com relação ao partido dele, porque ele estava enfrentando há pouco tempo atrás processo de corrupção, certo? Corrupção. O Nath Niharro. Então, assim, ali eu acho que é muito mais uma questão de sobrevivência política, a manutenção desse estado de tensão consistente do que propriamente a intenção de, de fato, ir para a porrada e criar uma guerra de grande tamanho e por aí vai, certo? Então, assim, não vejo qualquer reflexo até o momento, nem vagamente, para nenhum dos ativos do portfólio. Ah, pode ter oscilação por medo do mercado no curto prazo. Isso aí sempre pode ter, mas eu não tomo decisão com base a... Talvez a galera mude de opinião. Se eu mudei de opinião, mudou. Fizeram isso aí várias vezes, certo? Guerra na Ucrânia. Jogaram petróleo lá para cento e tantos reais, cento e tantos dólares. O barril. Voltou. Voltou porque não fazia sentido. Certo? Aí começou o conflito ali. Israel Hamas também. Jogaram lá para cima. Volta. Volta porque não faz sentido. Não vejo a questão aí da evolução da guerra com Hezbollah de forma mais incômoda do que anteriormente no que tange reflexo em economias. Continua, para mim, muito mais a mesma. Você tem ali o Netanyahu comentando uma quantidade considerável de transgressões do que tange regulamentação de conflito e por aí vai. Isso daí tem todo mundo envolvido ali desconfortável e a coisa continua. O discurso dele na ONU foi desconfortável. Um pedaço considerável da plateia saiu e por aí vai. Então, assim, baiaram ele. Então, assim, não vejo aquilo ali vagamente problemático para qualquer um dos ativos do portfólio. A questão humanitária de conflito e blá blá é outra questão. E aí se discute o que quiser ali. Mas com relação especificamente fica um leque muito aberto aqui para ficar falando. Mas especificamente com relação ao portfólio ativos do portfólio zero. Zero de relevância. Zero. Absolutamente zero de relevância. Tá? Tá?